Meu nome é Tumac, eu sou no município de Tremembé e sou técnico mobilizador de município. O BVE já está no município desde 2018 e esse ano assumo a parte de mobilização. E estamos agora com uma proposta muito bacana, que é a abrangência. Então a gente quer abranger todos os territórios e já estamos fazendo isso, dividindo município em territórios onde a população, tanto escolar quanto os pais, quanto a comunidade, realizam os encontros pautados nas necessidades do seu próprio município, do seu próprio território. Então a gente está colhendo vários, isso é muito interessante, sendo que no primeiro semestre a gente já teve o impacto de mais de mil pessoas mobilizadas nesses encontros.